Música Amém. O verdadeiro Deus, eu sou a cura, sou o poder, eu sou o amém, a estrela da manhã, eu morri na cruz, trouxe salvação, conheço a tua dor, nosso tempo amou, e minha festa não falhará, não há o que temer, contigo eu estou, não te assombris, porque eu sou teu eu. Te fortalecerei, te sustentarei, com minhas mãos eu serei fiel. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim, sou o Criador. O verdadeiro Deus, eu sou a cura, sou o poder. Eu sou o amém, estrela da manhã, eu morri na cruz, trouxe salvação, conheço a tua dor, Deus do teu amor, e minha destra não falhará. Não há o que temer, contigo eu estou, não te assombris, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te fortalecerei, te sustentarei, com minha mão eu serei fiel. Não há o que temer, contigo eu estou, não te assombris, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei, com minha mão eu serei fiel. Te fortalecerei, te sustentarei, com minha mão eu serei fiel. Te fortalecerei, te sustentarei, com minha mão eu serei fiel. Te fortalecerei, com minha mão eu serei fiel. Te fortalecerei, com minha mão eu serei fiel.